Manhã, tão bonita manhã Na vida, uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso, tuas mãos Pois há de haver um dia em que virás Das cordas do meu violão Que só teu amor procurou Que só teu amor procurou Eita Esse é um clássico, né Dani? É um dos maiores clássicos da bossa nova Do jazz Luiz Bonfá É do Orfeu Negro, né? De 59 Que se você for ali na Suécia, na Finlândia, no Japão Todo mundo conhece e associa muito com o Brasil, né? Faz sucesso até hoje? Com certeza A juventude tá... todo mundo conhece É a Anitta e eles vão falar ali Vocês não conhecem, mas a gente tem que mostrar Será que o romantismo acabou, Cezinha? Lá em casa, de jeito nenhum Ai, conta pra gente Pra gente se espelhar Pra gente se espelhar E a gente tem que lutar por isso, né? E esse trabalho que você tá fazendo Tá trazendo dignidade, não só Pra o público e pros músicos também Que precisam de artistas Que incentivem Pra você tocar essas coisas Porque a gente tá tão... Tem sempre o pessoal querendo cantar coisa comercial E você trazendo uma força dessa Pra o povo e pros músicos Faz essa força toda